Salve, salve devotos! Sejam bem-vindos ao canal Alvinegro Rap Show, rapaz, que em breve será só canal Rap Show, hein? Fique esperto e pra você não esquecer de mim, seja muito bem-vindo, se inscreva, deixa o like, ajuda, dá essa moral que é importante demais. E sem mais delongas, bora para o vídeo. Este vídeo é um oferecimento de loja do Galo Savas, produtos oficiais, como essa camisa que eu estou buscando vencer, vencer, vencer. E este boné aqui, ó, maravilhoso da aba vermelha, você só encontra na loja do Galo Savas, sabor na carne. Basta experimentar para se apaixonar e a nossa loja gourmet está em breve ali na Silva Lobo, pastelaria marinha de Dirceu, que desde 1992 entrega os melhores salgados para você e gerencia a net. Banco digital para valer é com a gerencia a net, baixa o aplicativo agora! Vamos falar de Galo, tá na capa, tá na tela o tema? Bomba! Adidas, reforço bombástico, vamos falar e explicar tudo isso com detalhes. Você sempre vem me perguntando aí sobre a questão do reforço bombástico, sobre a questão da Adidas, e eu vou contar alguns detalhes interessantes que eu pude... Na verdade eu fui formado, né, eu nem podia apurar, nem fui perguntando, a conversa foi desenrolando e a gente fica sabendo de algumas coisas. Primeiro ponto que eu quero contar para vocês é o seguinte, Adidas começa no meio do ano com o Galo e o Atlético tem a inauguração da Arena MRV ano que vem. No final deste ano, do início do ano, perdão, final do ano passado, início deste ano, o Atlético sondou diversos jogadores de alto nível europeu em fim de contrato para haver o interesse de voltar ao futebol sul-americano e jogar no Galo. Muitos não mostraram o interesse de findar os seus contratos neste momento, janeiro, na Europa, uma vez que era o último contrato altamente lucrativo e eles preferiram esperar até o meio do ano para tomar qualquer decisão. Então, vão ficar tranquilos recebendo seus salários e tudo mais. Vocês sabem que o Atlético já conversou com alguns nomes, muitos especulados, como Suárez, de Maria, beleza. Conversando, perguntei, e o reforço bombástico, como é que vai ser isso aí? Arena MRV ano que vem e tal. A pessoa chegou para o rap show, a parada é a seguinte, o Atlético está num pináculo, está numa ascensão financeira que ela tem um certo limite. E desse limite aqui o Atlético trava. Quando o Atlético trava neste limite financeiro, que é o que nós estamos encontrando agora, inclusive, o Atlético não pode ter altos gastos. Aí eu falei, mas como é que vai trazer esse reforço? Pois é, é isso que eu ia te dizer, porque eu interrompi ele. E aí ele foi falando, falando, o que está sendo conversado é com o patrocinador. Aí eu imaginei, BMG, papapá, Ricardo Guimarães, Rubens Menin, através da MRV, e falou, não, Adidas. Aí eu falei, pô, falaram lá atrás sobre isso, sobre essa possibilidade. Falou, rap show, já há uma conversa adiantada, onde a Adidas ajudaria o Atlético nos salários. Aí eu perguntei, mas isso está em contrato, no contrato Adidas, a Atlético falou, não. A conversa é a seguinte, o Atlético já teve essa conversa com os representantes Adidas, aquela coisa toda. E eles têm o completo interesse, pelo menos foi o que essa pessoa me disse, o completo interesse de ajudar o Atlético nos salários, não integralmente, mas em boa parte, para trazer esse reforço e ser um garoto propaganda. Uma vez que o Atlético está numa ascensão muito alta. Eu perguntei, e se o Atlético começar sem mal, isso poderia interferir? Falou que sim, mas que crê que isso não vai acontecer, porque até o meio do ano, o Atlético vai estar na Libertadores, Copa do Brasil e Brasileiro, ainda não vai ter findado nenhum torneio, não vai ter acabado nenhum torneio, e o Atlético provavelmente já é o campeão estadual, né? E ainda tem a questão da Supercopa, que nós nem entramos no mérito, isso eu lembrando aqui agora. E aí, o que aconteceu? Eu falei, tá, mas lá atrás, a Dry World falou que ia pagar robinho, pagar isso, pagar aquilo, não pagou nada, e aí, como é que fica? E tal, foi o rap show. Parada é a seguinte, esquece isso, o Atlético vai tomar todos os cuidados, o salário do cara que vier, a conversa lá dentro é que no contrato vai ter lá X% da empresa Adidas, aí com o CNPJ Brasil, né, que eles devem ter lá, e os outros X% do Atlético. Ou seja, não existe o perigo do Atlético ter que arcar com isso sozinho, tá certo? O Atlético tá fazendo todas as seguranças. Então, para você entender, Adidas ajudará o Atlético a trazer esse reforço. Só que, existe um ponto, o reforço tem que querer vir. Não pagaremos salários europeus, isso a fonte deixou claríssima, ó, esquece salários europeus, é adequado uma realidade, claro, que o cara vai receber bem mais, né, se for... Aí eu até brinquei, se há tipo um Cavani, 2 milhões, Cavani vocês descartam, tá, a chance é zero. Pelo menos é o que a pessoa me falou. Tipo, esse tipo de salário, é um salário muito maior do que os acostumados aqui, são poucos jogadores que ganham isso, né, acho que é só o Gabigol que ganha isso. Enfim. E aí seria uma coisa deste gênero, desta maneira, opa, bati aqui. Desta maneira, tá certo, onde o Atlético vai arcar com o X, a Adidas vai arcar com isso, mas o jogador tem que querer vir. Então, nós temos exemplos de jogadores que ganham 5 milhões por mês. Reduzir de 5 para 2, pode ser, mas não é fácil, é menos da metade que o cara ganha. Então, tem que ter uma vontade por isso. Desde o ano passado, eu falo para vocês que, na minha opinião, se algum jogador do nível bombástico que vier, seria o de Maria. Porque o cara tem que topar uma redução, e ele é o único cara que eu vi manifestar, tá certo, que tem o interesse real de voltar agora para o futebol sul-americano. Mas e aí, torcedor, gostou de saber que a Adidas vai colaborar? Agora, resta encontrar um nome que se encaixe nessa engenharia. Repetindo, a engenharia vai funcionar como? A Adidas vai pagar uma boa parte, o Atlético outra, não é sozinho, ponto 1. Ponto 2, o jogador lá de fora tem que topar uma redução adequada, nós não vamos chamar de salário a realidade brasileira, que o grande salário da realidade brasileira é 1 milhão e 300, né? Hulk, Nacho, essa turma. Tem o Gabriel Barbosa que ganha mais, mas a realidade é 1 milhão e 300. Ele vai ganhar mais do que isso, mas também não é uma coisa de 2 milhões e meio, 3 milhões, nada disso, impossível, impossível isso daí. E só dessa maneira seria. Quero o seu like, deixe o like, se inscreva, ative o sininho de notificação. E se você puder me dar a moral de compartilhar esse vídeo, o YouTube não está recomendando o canal nesse mês. Não sabemos porquê, os canais estão assim. Mas se você puder dar aquela moral, eu vou te agradecer muito. Beijo no coração, fique com Deus. Cara, 11h30 da manhã eu tô de volta pra falar mais de galo pra vocês num programa novo. Rap Show na hora do almoço, com 15 minutos de notícias rápidas, 30 minutos de notícias rápidas. Hoje estreia 11h30, depois debate alvinegro e muita programação de galo pra você. Valeu, tchau e fui!